Olá, gente! Aí, tudo bem? Hoje tem aquela dica maravilhosa aqui no canal para você que de repente aí do outro lado que andar com aquele cheiro de mulher rica aquele cheiro de perfume importado caríssimo mas que de repente você olha para aquele perfume e diz, hum, tá muito caro tá fora do meu orçamento, sem condições e mesmo se eu tivesse eu não dava tudo isso, não e hoje eu vim trazer uma opção para o perfume Decadence do Marc Jacobs, aquele que era uma bolsinha que, ô, bolsinha cara aquela, hein, gente? Quase uma bolsinha Chanel, hein? Eu não tenho coragem daquela bolsinha, não Então eu vim trazer com esse vídeo duas opções de perfumes que lembram muitíssimo Posso até dizer para vocês que tem um toque de decadência em cada um deles porque eles são muito parecidos são da nossa perfumaria nacional ou seja, você pode chegar numa loja e pode experimentar e se você gostar, você se joga, gente que eu acho que super vale a pena, né? Vai economizar que o perfume do Marc, gente a última vez que eu vi estava beirando seus 600 reais é isso mesmo? Para uma bolsinha daquela? Coragem! Não dou, não se eu tenho uma opção barata no mercado de boa qualidade vocês acham que eu vou puxar 600 reais? Me poupe, né? Eu tenho mais o que fazer com o meu dinheirinho Enfim Então eu vim trazer essa opção para vocês e antes de dar continuidade não esqueçam de deixar aquele joinha maravilhoso de compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, meu povo Então olha só as duas dicas que eu dou para vocês de perfumes nacionais o primeiro é da marca Eudora que é o Aurean Turquesa Sim! Aí você dizer Poxa, Thay, mas é de catálogo como é que eu vou experimentar? Entre em contato com uma revendedora que você conheça de Eudora e peça uma amostra para experimentar o Aurean Turquesa porque, gente vira e mexe ele está de promoção e lógico que um de 100ml perto de um pequenininho do Decadence a diferença é gigantesca e você vai estar cheirosa e maravilhosa porque o Aurean Turquesa da Eudora é maravilhoso é um perfume lindo esteticamente e tem uma fragrância e ele é bom como perfume que eu já tive várias amostras já testei é um perfume maravilhoso e está na minha wishlist porque eu quero ir muito em breve e vocês vão ver em algum vídeo meu e o outro é da minha marca maravilhosa que eu gosto de ovacioná-la muito aqui no canal que é a Mahogany que é uma ótima marca com ótimos produtos e tem qualidade e tem preço bom porque perto do Decadence tanto o Aurean Turquesa quanto o Lepini da Mahogany tem preços muito camaradas que cabem no seu bolso então o Lepini que é o que você está vendo na foto do layout é inspirado tem um toque de Decadence do Marc Jacobs e o Aurean Turquesa também tem similaridade muito próxima ao Decadence do Marc Jacobs então eu vim com esse vídeo desse tamanhinho dar essa mega mega dica para você que me acompanha aí do outro lado então espero que você super tenha gostado desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau